E aí, como vocês estão tranquilos? Bom, voltamos aqui mais um dia Essa milzeira tá aí O que a gente vai fazer? A gente vai fazer o remap nela Vamos deixar ela limitando em 10 mil giros No neutro, pra quem não sabe Ela corta em 15 mil giros, a gente vai deixar ela em 10 mil giros Pra quem for o próximo dono Se for cortador de giro Pelo menos salva o motor Vamos também Fazer o remap dela de performance Ver quanto ela vai ganhar mais de potência Lembrando que os números agora aqui São menores que antigamente Igual vocês viram nos vídeos anteriores Essa moto aqui, ela deu 184 cavalos Na melhor passada Com o escapamento, o coletor original e ponteira Da SC China E com esse escapamento full aqui Ela deu 182 Então Veio bem a motoca, ficou filé E quer ver o que mais? A gente vai fazer esse remap E vamos ver o que vai vir de potência nela aí Vamos ver o que vai melhorar na motoca E aguardem Que já vocês vão ver aí O jeito que vai ficar a motoca Acho que vai ficar da hora Bora que bora O jeito que vai ficar a motoca É isso aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas mesmo assim Ele pode não ser tão bom quanto Mas pelo valor que é, tá bom Ganhou bastante de média Como vocês viram no vídeo anterior Foi o que a gente testou o escapamento Pra quem não viu, vai aqui no card Ou aqui embaixo nos vídeos E já vê o vídeo anterior Que é o vídeo de testando o escapamento Mas hoje a gente fez o remap Teve um ganho da hora Essa moto é muito difícil de ter ganho É muito difícil mesmo Então é sofrido Se você tiver um escapamento que ele não é tão bom Quanto o Acropovic Não adianta, é só o Acropovic E Titânio E os inox mesmo não ganham muita coisa Porque é difícil O Acropovic em Titânio A ponteira longa é bem diferente Os canos dele são maiores Então é bem mais da hora do que isso daí Enfim Mas é isso, ganhamos uma potência da hora Ganhou cerca de 4 cavalos em alguns lugares E no resto Não sei se chegou a ganhar A ganhar tanto Assim na média Deu uma diferencinha de Deixa eu ver aqui De 3, 4 cavalos também Pra vocês verem aí Como que Vem muito, muito próximo Foi injusto Aí um cavalo Foi 25 testes Foi bastante Rapaziada Isso daqui É teste Olha aqui o tanto Foi, deu trampo Deu trampo Mas deu certo Enfim Aí teve pico aqui Que a gente ganhou 4 cavalos Pico aqui que a gente ganhou 3 Aqui ganhou 2 Aqui no finalzinho Foi melhorando 2 cavalos Aqui deu mais de 4 Deu 6 cavalos 5 vírgula Alguma coisinha E aqui de finalzinho Deu um pico Deu 184,24 Lembrando que Onde estava com 178 Estava com 184 Lembrando aí que A gente está utilizando Escapamento SC Da China Ele inteiro Então eu fiz esse teste Para mostrar para vocês também Como que é Escapamento Da China Mas Se for ver Está bem próximo Dos nacionais Que tipo O que acontece A galera tem muito Preconcrito com o nacional Mas eu já mostrei aqui Outras vezes No começo Quando essa moto saiu Que o escapamento Sim é bom Teve realmente A perda De um cavalinho No final Mas depois A gente fez o remap Ele ganhou 5 cavalos de final Era outro dinamômetro A moto marcava 201 Por aí 201 cavalos Hoje ela está marcando Cerca de 15 cavalos a menos Porque a sala está menor O dinamômetro é diferente Como sempre vai ter As medidas diferentes Mas a gente mostrou No começo Que realmente Os escapamentos nacionais Eles eram bons E ganhavam sem potência Assim como Quando eu tive a coragem De comprar o Akatovik Paguei 14 pau e pouco Na época A gente também testou E a gente mostrou Que não tinha toda aquela Diferença De alta Não tinha muito Era um cavalo De diferença Ele ganhou um cavalo Nos nacionais Estava perdendo um cavalo Ele ganhou um cavalo E na média Foi quase a mesma coisa Quase a mesma coisa O cara só quer escutar O barulho E outra Tem muito negócio Nos grupos Ah Você está duro Comprou uma S1000 Não tem dinheiro Para comprar um Akatovik Comprando esse escapamento Nacional Ou compra da China E etc Mano Cada um sabe Do seu bolso Cada um gasta Com o que quer Tipo Eu achei Essa foi a melhor ponteira Até hoje Que eu achei Da China Então tipo 1500 reais Prefiro colocar uma dessas Do que gastar 6000 Na Akatovik Porque eu não utilizo Minha moto Para tirar pega Pega de final de reta E etc Talvez Para quem tire Final de reta Melhor Mas igual Por exemplo Os meninos lá Da Autogiro Os caras estão usando Full Power Entendeu Eles tinham uma ponteira Akatovik Com um cano Que era de outra Empresa nacional também Não veio Um resultado da hora Eles colocaram Um Full Power Agora Que é Que é o novo modelo Que tem essas ligações Mesmo que esse cano Tem aqui E veio potência Entendeu Então veio o resultado Pra vocês verem aí Como que é Às vezes o preconceito É grande E no começo Esse mil No começo Era tipo um enigma Né Ninguém conhecia a moto E quando eu passava aqui Meu O tanto que a gente Chamou eu de mentiroso Chamava eu Viana de mentiroso Ou quando a gente Passou lá no Paulinho Também de mentiroso Porque a moto Realmente é muito forte É muito boa É Pra dar essa potência Que deu aqui Nessa moto Nas X10 É difícil Ela dá 10 cavalos A menos 15 cavalos A menos Dá cerca de 170 Mais ou menos Nesse dinamômetro aqui Que é o novo Antigamente No outro No outro dava 203 201 A S1000 E a GX10 Dava 178 178 176 Algumas 180 Enfim É isso Então a gente Tá provando aí Mais uma vez Que o negócio É bom Não é ruim A coletura aí Custa 4, 4, 500 Mas a ponteira Dá 6 mil É bom Patrão É bom Patrão De garantia E também Vocês viram aí O Murilo O Murilo Gomes Fez vídeo lá No dinamômetro Deles também Vários outros Youtubers Fizeram vídeos Lá no dinamômetro Deles também E mostraram O enigma Que é essa moto Tipo E as peças Que o Akapovic É isso Que o Akapovic É aquilo Que não compensa Gastar os 15 17 mil reais No escapamento Mas eu Não tenho coragem Mais não Só se vir Uma mãozinha Na mão Isso que eu tenho Parceria ainda Rapaziada Eu pago preço de custo Entendeu Mas mesmo assim Eu não tenho coragem não Enfim É isso Tamo finalizando aí Agradecer o Vianinha Pra quem quiser trazer O farm up Só trazer aí Que o homem desenrola E é isso Vambora Partiu casa